Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, sou sempre pra minha vitória, eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, com o sol se ouvirá, com a alegria, com o sol pra continuar, eu te dar a vida, 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 eu te dar a vida. Na presença da presença da receber o meu poder, quanto mais o tempo passa, mas quero Deus, outro lugar a igreja canta, o inimigo vai ao chão, vaioras de glória nas cabeças, legal de atenção, legal de atenção. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá o novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá o novo som de aleluia. Aleluia! A tua frente é clare! Na presença dos homens, na presença dos astros, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, estou se lembrando minha vitória, eu te louvarei, te louvarei.